Se é prosperidade, caminhos abertos que você quer para a sua vida, se você quer atrair dinheiro, se você quer arrumar um trabalho melhor ou até mesmo se você quer ter um emprego melhor, se você quer fartura chegando no seu negócio, na sua casa, é essa simpatia que você vai fazer e ela é muito simples, porém muito poderosa porque eu vou te ensinar o porquê que essa simpatia é muito forte. Você vai precisar de coisas básicas que eu vou te passar passo a passo para você não fazer a coisa de qualquer jeito e aí de repente não dá certo, então eu vou te passar o passo a passo para você fazer, tá certo? Então já chega deixando seu like aqui no nosso vídeo, ele é muito importante, deixa seu like, clica aqui ó, nesse joinha, porque você recebe mais simpatias, recebe mais orientações espirituais aqui do nosso canal, eu trago com muito carinho para você, tudo sobre espiritualidade de uma forma simples, leve, até mesmo para você entender tudo sobre esse assunto. Então se você quer rituais, tarô, dicas espirituais, você está no lugar certo, se inscreva também, é só você clicar aqui nesse botãozinho vermelho, é gratuito, você pode ativar todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do canal, coloque aqui nos comentários para mim também, qual vídeo, qual simpatia, qual oração, o que você quer ver aqui no nosso canal que eu trago com muito carinho para você, tá certo? Quero uma orientação espiritual feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, é só você me encaminhar uma mensagem no WhatsApp que eu atendo você onde você estiver, tá bom? Tá precisando de um ritual para abertura de caminhos, para dinheiro, para negócios, me encaminhe uma mensagem que eu vou te ajudar, tá bom? Vamos então para a nossa simpatia para atrair dinheiro, fartura, prosperidade, trabalho, emprego, boas energias financeiras, que é isso que você merece, vou te ensinar o passo a passo Não sei se você sabe, mas o número 3 ele é mágico, porque são 3 reis magos, são 3 pessoas na Santíssima Trindade, então o número 3 ele é muito poderoso e para magia de dinheiro, simpatia de dinheiro, esse número claro ele é muito importante O que você vai precisar para fazer essa magia, você vai precisar de uma vela branca palito, nessa vela branca palito, o que você vai fazer? Você vai desenhar a lápis 3 cifrões, ó Desenhou a lápis 3 cifrões, depois que você escreveu 3 cifrões, do pavio para a ponta, o que você vai fazer? Você vai colocar essa vela no centro do prato, lembrando, se você está fazendo uma magia para dinheiro, você não vai fazer isso, porque a sua sorte escorre pela vela Se você faz isso aqui também, ou seja, o final do seu caminho vai ser muito árduo, então não coloque nem fogo no pezinho da vela e nem vire a vela, tá bom? Desenhou 3 cifrões, então, do pavio para baixo, o que você vai fazer? Vai precisar de 3 folhas de louro seco Querida, pode ser a folha de louro natural? Não, por quê? Porque a folha de louro natural, ela não vai dar para você escrever Sabe? Então, o que você vai fazer? Ó, 3 folhas de louro seco aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever também 3 cifrões a lápis, já mentalizando aquilo que você quer 3 cifrões a lápis, mentalizando o que você quer, você quer atrair o que? Dinheiro, sorte, fartura, prosperidade, caminhos abertos, trabalho, aumento, recebimento de dinheiro Então, é isso aqui que você vai fazer, tá bom? Então, olha só, agora você vai acender a vela E não se esqueça, você já deixou seu like aqui no nosso vídeo? Não deixou ainda? Então, já aproveita, deixa o seu like agora, antes que o vídeo termine E aí, você acha que deixou o like, não deixou o like? Você também não se inscreveu? Já se inscreva, porque também você vai sair, depois vai esquecer Fazer outras coisas, vai esquecer, vai correr pra fazer a simpatia, vai esquecer de mim e eu te ajudei Então, vamos colaborar também com o canal aqui, né? Então, tá certo, ó Depois que você fez tudo isso, acendeu a sua vela, o que você vai fazer? Você vai queimar folhinha por folhinha fazendo o seu pedido Se você tem mais de um pedido, faça um pedido, depois faça outro pedido, depois outro Não queira resolver a vida só nessa simpatia, é um pedido por vez, assim diz os mentores espirituais, tá? Então, ó, vamos lá Um pedido, você vai queimar a folha de louro, mentalizando o que você quer E a folha de louro, quando você queima, ela é poderosa, ó Vai queimar, pode queimar ela toda Se você quiser se proteger, você pode pegar com uma pinça Você, olha, queimou as cinzas Massou bem, deixou ela em pozinho O que você vai fazer? Você vai pegar, vai chegar no seu comércio, na sua casa, no lugar que você trabalha E vai fazer o que? Vai assoprar Assoprou essas cinzas e ali você vai deixar essas cinzas por pelo menos três dias Depois você pode varrer normalmente ali o seu ambiente Se você trabalha na sua casa, assopre essas cinzas na sua mesa de trabalho Se você quer atrair prosperidade e partura pra sua casa, você pode fazer isso na sua cozinha Se você tem uma empresa, você pode fazer na porta de entrada da sua empresa Pra atrair mais dinheiro, não é verdade? Então, essa simpatia é muito forte, é muito poderosa Depois o que você faz com a vela? A vela você pode deixar queimar até ela se acabar Não tem importância, não precisa vir aqui apagar a vela, tá? Faça isso que você vai ver a prosperidade entrando na sua vida Então é isso, gente Curta, comente, compartilhe nosso vídeo Se você gostou, compartilhe com alguém que você saiba que tá precisando de dinheiro Faça isso que essa pessoa vai ser muito grata pra você Porque essa simpatia aqui, ela é muito forte Ela tem fundamento e vai muito ajudar você Então é isso, gente Paz e luz pra você e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau